Olá, mernaticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Eu vou gravar um pouco da minha rotina capilar, o que é que eu faço no meu cabelo semanalmente, né? Fora daquelas hidratações que eu trago pra vocês de resenha. Então, hoje é dia de hidratação e eu vou fazer o meu pré-pou, tá? E vou trazer a minha rotina capilar pra vocês. O meu cabelo tá aqui, nesse estado, precisando de um alisamento urgentemente. Olha essa raiz. Mas vamos lá, cuidado bonitinho, porque eu tava meio agripadinha e o bichinho ficou um pouco judiado, está precisando de uns cuidados básicos, né? Então, vamos nessa. Pra começar, vamos com o pré-pou e eu vou usar o leite de broto de bambu da Soft Hair. Eu amo fazer pré-pou com esse produto. Ele é simplesmente sensacional. Ideal para misturinhas, força e controle absoluto dos fris e brilho intenso, tá? Ele é sensacional. Ele contém, além do leite de broto de bambu, ele contém biotina e é vegano. Vocês encontram esse produto em qualquer loja de cosméticos. Junto com ele, eu vou usar o Depantenol, tá bom? Então, o nosso pré-pou hoje só vai ser esses dois bonitinhos. Então, vamos lá começar o nosso tratamento, a nossa rotina aí capilar pra vocês. Eu vou mostrar de tudo que eu faço bonitinho do começo à finalização dos cabelos. Então, vem comigo. Bom, meninas, vamos começar com o nosso pré-pou e eu vou usar o leite de broto de bambu, tá? Aí eu coloquei a quantidade ideal pro meu cabelo e eu gosto muito desse leite de broto de bambu. Ele deixa o cabelo bem macio, bem nutrido, é maravilhoso. E eu coloquei também uma tampinha de Depantenol. Às vezes eu coloco óleo também nessa mistura que também dá super certo. Misturei tudo muito bem. Agora eu vou passar no cabelo, tá? Pocando a piranha nessa hora. Vou dividir o meu cabelo no meio, botar a piranha e passar essa misturinha. Mexa, mexa, tá? Do comprimento às pontas. E vou deixar essa misturinha agir no cabelo por aproximadamente uns 15 minutinhos. Passados os 15 minutinhos, eu fui lavar o cabelo, tá? E eu vou usar a linha Day by Day da Rubelita, certo? Que é uma linha de nutrição que ajuda a fortalecer, a nutrir, tirar o ressecamento, reparar cabelos danificados e quebradiços, certo? E eu começo com o shampoo, passando só na raiz, né? Eu lavo bem a raiz, não puxo esse shampoo por comprimento. Aí eu tava lavando a cabeça no tanque, porque é mais fácil pra mim do que no banheiro. E chegou a hora da nossa nutrição. Eu tô usando aí a Day by Day da Rubelita, certo? Ela contém queratina, óleo de semente de uva, panthenol. Ela é um antioxidante para fibra capilar, brilho radiante, nutrição intensa e é pra todos os tipos de cabelo. Combate a quebra por quebra, dá força, elimina o ressecamento e dá brilho intenso nos fios. É uma máscara super nutritiva, tá? Eu amo muito, principalmente quando o cabelo tá aquele cabelo sem vida, com ressecamento, ela ajuda bastante. E ela desmaia os fios, gente. Isso é sensacional. Eu deixei essa máscara agir por aproximadamente uns 10 minutinhos, enxaguei e condicionei. E ela desmaia os fios, gente. Vamos finalizar esse cabelo e é claro que não podemos esquecer o nosso liso mágico protototérmico. Eu sempre finalizo ele, o meu cabelo com ele. Às vezes eu até esqueço que eu tenho outros finalizadores aqui. Outros finalizadores, mas o que eu mais gosto é esse daqui. Porque ele mantém o meu cabelo alinhado por mais tempo, tá? Ele deixa realmente o cabelo mais liso. E ele contém 10 benefícios, né? 10 não, 14 benefícios. E a tecnologia ATH, que é da linha Rubelita. Gente, esse liso mágico, eu consigo secar o cabelo só na escova. E o cabelo fica parecendo que eu realmente usei prancha. Ele deixa realmente o cabelo bem alinhado. Eu vou passar em todo o meu cabelo e vou vir com a escova desembaraçando pra poder a gente começar aí o processo de escovação. Então vamos lá. E aí 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 E aí